Tá procurando colchão? Vila Flex é o lugar certo, né Marcelo? Com certeza, vai comprar colchão? Primeiro você tem que vir aqui na Vila Flex Colchões. Tem variedade de modelos, variedade de marcas e também tem preços fantásticos aí pra vocês, que a gente vai dar um exemplo desse aqui, ó. Com certeza, mês dos pais, mês de agosto, promoção do mês dos pais, mas é pra todo mundo, é pro tio, pro avó, pro primo, pro vizinho. Vai comprar colchão? Aproveita a promoção de agosto, promoção do mês dos pais, preços imperdíveis aqui na Vila Flex, e olha só essa promoção. Esse colchão é um Eco Flex de molas ensacadas, que suporta até 100 quilos por pessoa, o conjunto colchão e box de R$ 1.849, por apenas R$ 1.490, 12 parcelinhas de R$ 124, uma entradinha de R$ 124, mais 11 de R$ 124, produto, a pronta entrega, compra cedo, entrega tarde, monta, deixa prontinho pro seu pai. Então, vai comprar colchão? Vem aproveitar as promoções da Vila Flex Colchões. Não acabou? Não, tem muito mais. Vai andando, vai andando. Travesseira, travesseiro, conjunto de colchão e box, conjunto de box, colchão e box com baú, olha que conjunto lindo, ó. Esse é um conjunto King também, com molas ensacadas, com baú, baú enorme, de R$ 1,93, por R$ 2,03. É um guarda-roupa deitado, cabe muito produto, e vai otimizar o espaço do seu quarto, vai livrar o seu guarda-roupa daquelas roupas grandes, e o seu guarda-roupa vai ficar com mais espaço e um produto de excelente qualidade aqui da Vila Flex Colchões. Cala-te agora! Não, deixa eu falar da promoção. Pode falar. Fala o preço. De R$ 3,498, por apenas R$ 2.890. Doze parcelinhas de R$ 240,00. Quer comprar colchão, tem que vir aqui na Vila Flex, que aqui você vai encontrar variedade de colchões, e ele, com certeza, vai fazer o melhor negócio. Duas lojas para melhor atender. Estamos aqui na loja da Avenida Dois Córregos, número 437, fácil acesso, estacionamento na porta, cafezinho, equipe está afinada para atender e fazer o melhor negócio para você. E lá na Vila Resende, Avenida Manuel Conceição, número 607, também estacionamento na porta, equipe treinada para fazer um atendimento especializado e vender o melhor produto. Ele fala de equipe. Vem aqui, André. Vamos mostrar as meninas aqui, ó, um pouquinho, porque é fácil falar, né? A gente tem que mostrar. Quero que você se apresente. Olá, sou a Liliane. Liliane. Bom dia, Luciane, tudo bom? Luciane. Bom dia, Priscila. Viu, estão todas aqui preparadas para oferecer o que é de melhor em colchão, né? Com certeza. Vocês sabem a necessidade de dormir bem, né? Com certeza. E aí, na hora de pagar, briga com ele, né? É, o desconto vem um pouco mais do chefe. Tá vendo, sócio? Tá vendo que aqui as mulheres, elas imperam. É verdade. E quem manda aqui as mulheres, estamos aqui esperando por você, para fazer o melhor atendimento e o melhor negócio. Vai comprar colchão? Vila Flex Colchões, vem! Comendo também. E aí,